Olá meninos, olá meninas, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um vídeo super demais Top 10 filmes eventéricos para você assistir sozinho com a sua família, com seus amigos ou até sozinho Vamos começar, vai estar aparecendo aí no painel o desenho, a capa do filme E o nome aí em cima, o nome aí em cima do filme Aí na descrição do vídeo também vai estar escrito todos, para vocês não se esquecerem também O primeiro é Deus não está morto 1 Super demais o que é o objeto O segundo é Deus não está morto 2 Terceiro O ex contra a fé e a fama Quarto O quarto filme é Quarto de Guerra Quinto filme O Medalhão Perdido Sexto A Virada Sétimo Cartas para Deus Oitavo Porque eu, Senhor Nono Direito à Vida Décimo Num piscar de óleo Então pessoal, foi isso Espero que vocês tenham gostado Assistam os filmes Coloque nos comentários se você quer que eu faça de música Ou quer que eu faça mais filmes Ou quer que eu faça só um vídeo só de filmes da graça Filmes De outras marcas Mas só é evangélico Tá gente, só é evangélico Então gente, fiquem com Deus Deus abençoe Se inscreva, se aperte no sininho para você receber todos os meus vídeos que eu postar Coloque, deixe o seu comentário Veja a descrição Deixe o seu like Se eu gostei Aí já vai colocando Aí o seu gostei Porque daí eu vou saber que vocês estão gostando Daí eu vou fazer mais Vou fazer desafios Vou fazer bastante coisa legal para vocês Um beijão gente Tchau